Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Nesse vídeo aqui vamos bater um papo a respeito do Xbox Game Pass e como ele se tornou um serviço essencial para todos aqueles que são amantes do mundo dos games. Se você tem um console da Microsoft ou se você tem um PC, realmente você há de convir comigo que ter um serviço como o Xbox Game Pass, onde você tem 100 jogos ao seu dispor por um preço de R$29,99 a versão básica. E se você quiser uma versão Ultimate aí como a assinatura do EA Play, agora chegando também o Projeto Xcloud aí para você jogar onde você estiver, pagando R$45 por mês, realmente é um benefício e tanto. E a prova disso é uma matéria que está lá no site EveryEye, um site francês, que demonstra os benefícios que o Xbox Game Pass trouxe para todos os assinantes nesse ano de 2020. Inclusive essa matéria foi traduzida lá pelo site GameVisto, aonde eu estou me baseando, que tem por título o seguinte, galera, o catálogo de jogos de 2020 no Xbox Game Pass equivale a mais de US$4.000, aonde que você vai pagar R$29 por mês na versão básica e vai ter um catálogo de US$4.000 no ano. Aonde que vai acontecer isso? Por isso que eu sempre digo aqui que o Xbox Game Pass é o maior serviço atualmente pró-consumidor. Pró-consumidor. Nós temos ali realmente vários benefícios. E essa matéria vem justamente demonstrar isso. Na verdade, de acordo com os cálculos feitos por alguns usuários, a quantidade total de títulos depositados na biblioteca do Xbox Game Pass em 2020 é de US$4.000, com uma média de cerca de US$330 por mês. US$330, melhor dizendo, US$330 por mês. Se você for colocar isso em reais, dá mais do que um lançamento AAA por mês. Então realmente nós temos ali um conjunto de benefícios que vale a pena ressaltar aqui, tendo em vista outros benefícios que estão para chegar. Afinal de contas, Phil Spencer já demonstrou isso várias vezes, falando a respeito do Xbox Game Pass, a questão dos lançamentos AAA da Microsoft estarem lá no catálogo, no Day One, a compra de vários estúdios para abrilhantar, aumentar ainda mais a biblioteca, o portfólio de games do Xbox Game Pass. Tudo isso são benefícios que valem muito a pena serem ressaltados aqui nesse vídeo. Como eu falei, vale ressaltar mais uma vez, não estou ganhando nada com isso. É só a minha experiência como usuário do Xbox Game Pass, que até o momento só me trouxe benefício. Inclusive eu tive um problema essa semana com a questão do aplicativo Xbox Game Pass, que não estava conseguindo reconhecer a minha assinatura. E eu tentei de todas as formas, foram três dias, aí eu resolvi entrar em contato com a Microsoft. Entrei em contato com a Microsoft, consegui falar com o atendente, que ficou comigo, por incrível que pareça, para você poder entender a eficiência e como que o serviço prestado pela Microsoft, nesse quesito, ela está de parabéns. Ficou comigo mais de uma hora, mais de uma hora, tentando resolver o meu problema. E mexe daqui, mexe dali, até que conseguimos resolver o problema. Mas ele ficou comigo mais de uma hora, mais de uma hora, até resolver o meu problema. Então não tenho do que reclamar. Não tenho do que reclamar. Tenho vários jogos ali. AAA, Resident Evil 7, Doom Eternal. Agora está chegando Skyrim. Codevine também estará chegando ao portfólio. Nós temos esse ano de 2021, onde a Microsoft está demonstrando que irá realmente investir pesadamente no Xbox. Está chegando aí o projeto xCloud, tanto para você jogar agora em 2021, 2021 vai chegar aí para você jogar nos celulares, para você jogar nos PCs, aonde você estiver, via jogos, nas nuvens. Então nós temos realmente um serviço totalmente pró-consumidor e o custo-benefício é grandioso. É grandioso. Precisamos ressaltar isso aqui. Realmente temos um serviço excelente da Microsoft. Estou falando a respeito das minhas experiências. Não estou querendo fazer a sua cabeça, não. Estou falando a respeito de um serviço que é pró-consumidor, que no momento que eu precisei de atendimento, tive o atendimento, de forma que eu não esperava. Essa é a realidade, eu não esperava. Então nós temos que ressaltar, quando nós temos no mercado um serviço, como é o Xbox Game Pass, nós precisamos ressaltar as qualidades. Há problemas? Há como qualquer outro serviço. Tem problemas? Muita gente reclama da biblioteca de jogos. Tem muitos jogos ali que não são jogos AAA, que não valem sim. Mas como eu falei aqui, nós temos lá o equivalente a 4 mil dólares. Ou seja, o equivalente, se nós formos colocar aqui no Brasil, 330 dólares por mês nos Estados Unidos. Mas se formos colocar aqui no Brasil, talvez aí 2, 3 lançamentos AAA no mês. O que eu quero mais a respeito disso? E com todos esses inclementos, que inclusive Phil Spencer já falou, que nesse ano de 2021, serão acrescentados no Xbox Game Pass. Incluindo, por incrível que pareça, eu não estava pensando em comprar um console de nova geração, mas já estou mudando o meu pensamento. Estou pensando em comprar um Xbox Series S simplesmente para ter acesso a essa biblioteca de jogos e poder jogar na minha sala, lá no meu quarto, e não ficar preso aqui ao PC. Então já estou pensando, só para você ter uma ideia de como esse serviço, realmente é um serviço excelente que a Microsoft está prestando para o seu consumidor. Então se você não é assinante, aproveite agora. Tem uma promoção aí, você paga R$ 5,00. R$ 5,00. Você tem direito a dois meses para você testar o Xbox Game Pass Ultimate. E se você quiser testar aí a versão de PC, a versão básica, você vai pagar R$ 1,00. Durante um mês. Aí quando você estiver perto de renovar, você renova ou não. Aí você vai pagar R$ 25,00. R$ 29,00, melhor dizendo aqui. Então, tem como você testar e você tire as suas próprias conclusões. Se vale ou não a pena assinar o Xbox Game Pass. Não quero fazer a sua cabeça, mas estou passando a minha experiência. Eu estou muito feliz com a assinatura do serviço. Não pretendo, em hipótese alguma, cancelar. Muito pelo contrário. Estou agora aguardando novos incrementos, novos serviços, novos jogos que estão para chegar nesse ano de 2021. E outra, no Day One. No Day One. É, no Day One. Segundo o Phil Spencer e a própria Microsoft. O que eu quero mais, galera? Estou muito feliz com o Xbox Game Pass. E fico feliz com serviços como esse aí, demonstrando realmente que empresas ainda são pró-consumidor. São pró-consumidor. Isso é muito importante no mercado de games. Em qualquer mercado, né? Em qualquer mercado. E essa matéria aí demonstra justamente os benefícios que o Xbox Game Pass traz para quem é assinante. E eu sou a prova disso, galera. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha aí desse serviço da Microsoft? Você já experimentou? Você é assinante do Xbox Game Pass? Você que não é assinante do Xbox Game Pass pretende dar uma chance para ele? Você é caixista? Você é sonista? Você é nintendista? Ou seja, você tem curiosidade de conhecer esse serviço? Deixe aí nos comentários desse vídeo a sua opinião. Afinal de contas, a sua opinião é muito importante para o enriquecimento do debate aqui nesse canal. mas antes de encerrar eu quero te convidar a apertar esse botãozinho vermelho aqui a se inscrever no nosso canal ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se tornar assim um verdadeiro lendário do mundo dos games. Também quero aproveitar essa oportunidade e te pedir para tacar aquele belo dedo no like compartilhar esse vídeo com a galera que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui como dizia um célebre professor lá dos anos 90 é Vapt Vupti já já estaremos de volta com muito mais para vocês. Fui galera até a próxima. Valeu!